A Secretaria de Saúde vai desativar o serviço, viu? A Secretaria de Saúde destaca que essa demanda será atendida apenas nas unidades de saúde. A Central de Imunização contra a Covid-19, que funciona nas instalações da Biblioteca Municipal Rosário Congro, na Circular da Lagoa Maior, em Três Lagoas, está com os dias contados para atender a comunidade. Segundo a administração municipal, a Central vai atender os moradores apenas até o final deste ano. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o motivo da desativação do serviço se deve à baixa procura pela vacinação no local. A Biblioteca Municipal Rosário Congro suspendeu o atendimento ao público e o empréstimo de livros na pandemia. Mas em maio deste ano, o estabelecimento passou a ser local de trabalho de quem é do setor de imunização. É que na época, o SEM estava em reforma e os servidores foram trazidos para cá. O espaço amplo e bem localizado foi referência na campanha de vacinação contra a Covid-19 em Três Lagoas por quase oito meses. A Central segue atendendo nesta semana e na próxima, até quinta-feira, dia 23 e a quinta-feira seguinte, dia 30 de dezembro. O local vai funcionar no horário habitual, das duas às seis da tarde. Já as unidades de saúde também mantêm funcionamento normal nesta semana até quinta-feira. A vacinação em todos os postinhos de saúde é das oito da manhã às quatro e meia da tarde. A Secretaria de Saúde reforça que todas as unidades de saúde estão abastecidas com doses das vacinas das quatro fabricantes autorizadas no país. Que são elas a Coronavac, a Pfizer, a AstraZeneca e a Janssen. E que, além disso, os moradores com mais de 12 anos de idade já podem ser vacinados.